Toyota Hilux quebrou ou soltou ou frouxou um grampo guerreiros, olha isso aqui É por isso que esses grampos tem que ser reapertados de maneira periódica Se ele afrouxar guerreiros, se ele chegar de afrouxar ele quebra Eu não sei exatamente o que aconteceu aqui, mas tudo indica que ele afrouxou, por quê? Olha essa marca aqui, tá vendo essa marca aqui e aqui? Então o grampo deve ter afrouxado e ficou rustinho aqui, pra lá e pra cá, até que ele arrebentou, que ele quebrou Agora eu pergunto pra você, imagina se fosse o de trás que tivesse quebrado, ou afrouxado, não importa Imagina, o eixo seria deslocado tudo pra trás aqui, esse eixo aqui vem todo pra trás Então o cliente aqui deu muita sorte, quebrou o grampo da frente Não sei se a gente pode chamar de sorte, né? Mas enfim, esse outro lado aqui tá inteiro aí, tá ok? Vamos conferir, né? Vamos conferir porque o eixo com certeza saiu do centro aqui, foi pra lá e pra cá Forçou aquele lado ali A gente enfreada, não é mesmo? Foi pra frente, foi pra trás, enfim Enfim, o pino de centro aguentou também, o repuxo, ó o pino de centro ali, ó Bem aqui, tá vendo? Ele encaixa dentro do buraco ali no meio, ó lá Ele encaixa ali, ó E fica firme aí, guerreiros Mas vamos acompanhar essa resolução desse problema aí Após a vinheta Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinopo, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de cabanetes Classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Guerreiros, olha o que temos aqui Hilux De uso quase militar Eu acho que o boné, o boné camuflado Quando tu vai usar o boné da cocina camuflada Vai ser de cabanete de uso brutal Não, nada Todas as Hilux aqui se dão apelos de uso brutal, na verdade Não tem jeito, todas são de uso brutal Vocês viram aí a importância de reapertar esses grampos? Vocês já sabem Quem acompanha esse canal aqui já sabe disso Guerreiros, vai fazer um serviço ali Uma troca de óleo, tal, tal Se for no ofício do protocolo Águia Reaperta o trampo Beleza? Mas vamos lá que vocês querem ver mais detalhes desta caminhonete Certamente que sim Então, guerreiros, está aqui a caminhonete Certo? Já está erguida E a gente está olhando aqui embaixo dela Pelo peito de aço Você já sabe onde ela anda, né? Ou melhor, pelo ex-peito de aço Cadê ele? Cadê o peito de aço? Guerreiros Aqui, outrora, existia um peito de aço aqui Outrora existia Um pedaço aqui, ficou para trás Aqui, olha aí Outro pedaço dele aqui Aqui, olha Esse aqui é o suporte que segura o para-choque Está vendo? Ele vem lá de cima Ele vem lá de cima Está batendo aqui E esse lado aqui Que já levou uma pancada aqui E foi para trás Foi para trás aqui É impressionante como a Hilux É impressionante como o pessoal Parece que tem um trauma de Hilux Na Kevin Shorts Que eu coloquei lá Que a Hilux quebrou o Vila-Blequim Os caras escreveram assim É, a Hilux quebra Isso acontece com a Hilux Guerreiros Qual caminete aguenta isso aqui? Ah, Netão, você é fanboy Não sou fanboy, não Estou mostrando para vocês O que é a realidade dos fatos Qual caminete aguenta isso aqui? Qual caminete aguenta esse regime de trabalho aqui? 24 horas Pau, pau, pau E outra Voltando a falar para vocês Olha a diferença do pneu Como é que caiu Esse lado aqui Como eu falei para vocês Na introdução do vídeo Esse desgaste aqui Indica que já está Alguns quilômetros andando assim Aí ela anda assim E chega A quebra não sei aonde Ela vem mesmo E acaba chegando No recurso Então, Guerreiros Não é que eu estou falando para vocês Que é a tranquilidade É a Toyota Hilux A outra que eu respeito Que eu já falei para vocês Triton 3x2 e S10 Pronto Então as outras são ruins Não, não estou dizendo isso Eu estou falando qual que eu recomendo Entendeu? Quais que eu recomendo Aí estou dando aquela geral Caminete com duzentos e poucos mil quilômetros Duzentos mil quilômetros Nesse regime de trabalho aqui Nesse regime que acaba com o pediastro Que some Que literalmente Consome com o peito de aço Entendeu? Que literalmente consome O pediastro está só o vestígio dele aqui Vou até falar para o cliente Para tirar esse restante Dessas coisas aqui Se ele não for colocar um novo Vou falar melhor Colocar o pediastro novo Se não colocar Tira essa aqui Isso aqui só vai incomodar Vai ficar esses pedaços de ferro Correndo risco de De soltar para cima E enfim É verdade Só aqui Olha em cima aqui Olha aí Uns galhos de pau desses Que escreveu Que essa caminete está andando No meio do mato mesmo Literalmente no meio do mato Tanque Aqui ó Já mostrei isso Num vídeo de SW4 né Esse protetor térmico aqui ó Sempre de olho nele ó No começo dessa caminete Ele encostava aqui ó E cortava aqui E dava curto Então você volta um pouquinho pra cá Dar uma ajeitadinha ali Se bem que ele já está rachando né Ele já está rachando aqui Então Esse que tinha aqui em cima Aqui também É esse aqui ó Em cima do silencioso Também já Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer um CSI aqui agora Olha só Esse protetor térmico aqui em cima Como é que ele amassou assim? Como é que ele se amassou assim Guerreiro É porque essa caminete Em algum momento Ela tolou tão fundo Numa lama Que a lama Passou por cima Que foi lá E puxou ele pra trás Entendeu? Pra ele fazer isso aqui Ou você acha que o dono Vê aqui embaixo E ficou puxando Não É que ela tolou em tal De tal profundidade Numa lama Num areão Num Num lama sal Que puxou Aquele Puxou esse protetor Pra trás Esse não puxou Porque ele tem do lado Aqui ó Além dele ter o próprio O escapamento aqui Tem um câmbio Né? Travessa do câmbio Mas aqui ó Que não tinha nada Pra segurar Só essa cinta do cardan Olha lá Puxou Amassou tudo Ai Lucas É Vou ficar quieto Senão o pessoal fica falando Que eu sou fanboy Tem uns que fica bravo Tem uns que fica bravo Que você é fanboy nino Fico quieto Só observando Então Guerrero Desse lado aqui ó Dois grampos Trocar os dois Ah Neto Outro não tá bom não Já forçou Tenho certeza Que ele vai tá empenado Já deve ter desgastado Aqui ó Tá vendo ali ó Onde ele ficou pegando aqui Ele deve ter desgastado Enfim Dois grampos Desse lado Reapertar o outro E dar um confere Na caminhonete geralzão E você vê o pediaço O ex pediaço dela Vai colocar um novo Conforme for melhor Tirar isso aqui ó Tá cheio de pedaço Aqui ó Tira fora ele Show de bola Guilherme Pode baixar A Best Neg Quer trabalhar Qual que é a quilometragem dela? 274 mil 274 274 274 274 512 Beleza 274 512 mil Quilômetros rodados Quase 300 mil Nesse Batidão aí ó Nesse batidão aí Muito bem Guerreiros do BDA Olha aí Vamos colocar os grampos novos Aí na Hilux Show de bola né Dois grampos novos Dois grampos Dois grampos novos Porque o que tava pendurado aí Também tava todo estrunchado Certo? Se você deixa aquele grampo lá Ele vai ficar afrouxando Vai ficar torto Enfim Grampo novo aqui E vamos trocar Uma BDA É um Aqui ó Que eu falei pra vocês Ó o velho aqui O outro Desgastou aqui ó Aqui a rosca até sumiu aqui ó Ó Rosca sumiu aqui Rosca sumiu desse lado Afinou Ó Afinou No visual ó Não precisa medir aqui No visual aqui ó Afinou Tá vendo aí? Então guerrinhos Vamos resolver esse B.O. Essa ocorrência nessa Hilux branca Grampo frouxo Show de bola né Enquanto tá chegando O batente do molejo ali A gente aproveitou pra trocar o pivô superior Deste lado E por coincidência É o mesmo lado Que soltou o grampo Talvez Talvez A pancada que Fez o grampo soltar Pegou no Pivô dianteiro primeiro Depois foi no traseiro Porque o pivô do lado de lá Tá ok Certo? Aí guerrinhos Vocês já conhecem o protocolo Águia né Bandeja removida Foi lavada Colocou o pivô novo Certo? Mas vou aproveitar esse pivô aqui Vou mostrar pra vocês Olha O estado que ele estava E olha A folga que estava o pivô Olha aí Uma folga Absurda Não é mesmo? E o grampo Eu acho que já mostrei pra vocês No vídeo né Então O pivô desse lado Claro Aqui Qual que é a evidência Que a gente está vendo aqui Sujeira né A coifa furou Com certeza Encheu o pivô De sujeira Olha aí De terra E com a terra Aí meu amigo Já expliquei no canal Quando o fator contaminação Entra Em campo Tudo O que significa Durabilidade Garantia Vida útil Cai por terra Aí não funciona mais direito Beleza? Então O pivô O grampo Esperando uma peça E fazendo esse reparo Nessa caminhonete Guerreiros Show de bola né Já deu uma bicada Nesse like E temos aqui A Hilux Pronta Guerreiros Com o pivô Trocado Vamos falar a verdade Só um pivô Trocado Amortecedor Caiaba Olha ali Olha como esse amortecedor Está firme No propósito Esse amortecedor Deve ter aí Uns 20 mil quilômetros Mais ou menos Foi trocado E aqui está o Fresh Deck Fazendo protocolo Águia Milionários Vendo barulho Aqui na sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça Ativou o modo Muso Barra de direção Da Raidão Bandeirantes Mas essa aí tem O vídeo dela Guerreiros Está aqui O Fresh Deck Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Olha lá Os grampos Certinho Bonitinho Engraxou Engraxou Nota 10 Esse pau estava nela Esse pau estava preso Nela Olha ele Já preso Na caminete Um pedaço De galho Dois guerreiros Que nem ele autorizou Fazer só aquilo ali Os grampos E o pivô Beleza É o que ele mandou Fazer na caminete Falou que depois Faz uma revisão Completa nela Esse negócio de depois Se bem que ele Faz revisão sim Isso aí Está com pressa hoje Beleza Com todo esse vídeo Grampo solto Seja vindo Nesse canal Principalmente Na modelo tubarão Na modelo tubarão Troca Por aqui Olha lá Quem será Quem será Muito bem Guilhos Desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA Seu canal De caminete Classe A Sabia que você Pode participar Dos vídeos Desse canal Sim É só você Fazer uma pergunta Que ela pode Ser escolhida Para ser respondida No grande vídeo Do Sabadão Pois todo sábado pela manhã Temos um vídeo De pelo menos Uma hora Se você fizer a pergunta Talvez ela se transforme Em pauta E apareça lá Que é escolhido Entre 15 e 20 perguntas Para serem respondidas Do Sabadão Pergunta Comentário Dúvida Depoimento Tudo Pode ser escolhido Para o Sabadão Beleza Então Faz uma pergunta aí Dá like no vídeo De like E se inscreva No canal Porque no canal Estamos com 2 milhão e meio De inscritos mensais Ou seja A grande maioria das pessoas Ainda não se inscreve Nosso canal Beleza guerreiros Então é isso aí O pessoal quer trabalhar Toma o que quer trabalhar Dessa maneira Agradecer mais um vídeo Do BDA O seu canal De cabinete Classe A Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Cabinete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ir aqui Le abraço Guerreiros Em tempo Guerreiros Antes de você ir embora Vamos prender Para o cliente Aqui Certo Vamos prender Aqui o parafuso Desamassar Esse outro Suporte E prender ali Dá uma Dá uma fixada Nessa parte Debaixo Do para-choque Beleza Antes que você Vai embora E fala Netão Não arrumou Isso aí Netão Vamos arrumar Lá Com a linha nova Vamos prender ali Show de bola É isso aí Tchau 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 Tchau